Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por respirar, por estar vivo e pelo dom da vida. E quando muitos desejaram acordar, o Senhor me concedeu mais uma vez esse privilégio de estar de pé e seguir em direção aos meus sonhos. Senhor, vai na minha frente e seja o meu escudo, a minha proteção e o meu socorro bem presente na hora da noite. Quebra todas as barreiras, as armadilhas do inimigo e me faz chegar no lugar do meu propósito. Que nada venha a abalar a minha fé. Que continue acreditando nas suas promessas e seguindo em direção a ela. Abre a minha visão para que eu possa enxergar os lugares que eu preciso permanecer e os lugares que eu preciso sair. Senhor, não permita que eu insista em coisas que não são minhas. Mas permita a minha insistência nas suas promessas, nos seus propósitos, em tudo aquilo que o Senhor escreveu para a minha vida. O que eu te peço, em nome de Jesus.